Fala aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera e hoje um videozinho aqui de unboxing pra vocês de um filme que eu comprei aí na Shopee, na promoção do 7 do 7 num preço aí sensacional da Variade Store, ok? Uma loja aí de filmes simplesmente fantástica que eu tiro o chapéu mesmo, vou deixar pra vocês aqui o link pra quem quiser adquirir e estar conhecendo aí a loja, o que a loja aí está disponibilizando na plataforma da Shopee então esse filme aqui gente, ó, é um filme de slasher, ou seja, um filme de assassinos, né, de terror aí e estava de 80 reais esse box, caiu pra 39,95, sim, então é menos da metade do preço a mim, mas é diferença de 5, não interessa, não deu os 40 contos, então é abaixo da metade do preço aí, fechou? e eu não pude ficar de não pegar gente, porque é de um tema aqui, ó, com um personagem que eu simplesmente amo que é, faz de usar esse palhacinho aqui, ó, Palhaços Assassinos, tá? é um filme que eu não assisti, mas se tem a temática que eu gosto, que é de palhaços slasher eu falei, já vou ter que ter pra coleção e pra assistir quantas vezes eu quiser, né, e em boa companhia ainda, né, do meu amor então, ó, veio muito bem embalado, não demorou pra chegar, viu, galera? e Variada História é top, eu já tenho unboxing aí de títulos da Variada História vocês fiquem à vontade para estarem aí assistindo, tá? e outros títulos aí também que vocês venham a ter interesse, tá certo? vou deixar o link para vocês desse filme aqui, tá? vocês fiquem à vontade aí para estar conhecendo sem mais delongas, bora ao unboxing e aí, ó embalado aí, ok, tá? e até um papelzinho azul aqui, não sei o que é, deixa pra cá não é nada demais, ó, plastiquinho bolha é, plástico bolha também já tá usado, né, galera, ó porque as bolhas estão estouradas, né então a proteção praticamente já não tem mais nada aqui mas veio, ok, tá? veio aí de, acho que de transportadora que chegou hoje sábado aqui na minha casa, tá? tudo bem, olha aqui, ó palhaços assassinos do espaço sideral, gente olha aqui que top deixa eu ver se vai dar uma focada aqui e pronto olha que top gente, eu vou tentar melhorar aqui na iluminação pera que eu já volto voltei agora, né, liguei aqui mesmo a luz aqui do celular mesmo e bora aí, né continuar o vídeo então, ó, o box é esse, ó palhaços assassinos do espaço sideral acredito que seja um slasher aí com pegada de comédia, né o terror, né, que é terror com comédia é, vamos ver se foca aqui, ó DVD Ultra Encoder ele vem o DVD foca aí, bonitinho aí, ó vem o DVD, Blu-ray e CD o Blu-ray eu não tenho ainda leitor de Blu-ray, não mas eu ainda pretendo comprar sim, viu, gente pretendo ter aí o Blu-ray pra eu estar aí é, tendo também a o prazer, né, de ver aí mídias em Blu-ray, tá? então, bora lá, ó vem o CD aqui também da trilha sonora tá, o foco aqui tá difícil hoje aí, ó ó, dublado em português como vocês podem ver aí se vocês quiserem dar uma pausa, viu pra vocês lerem, galera vocês fiquem à vontade mas o foco hoje tá difícil, hein porra aí, foi não foi aí, ó, dá uma pausa, ó lá pra você, tá difícil esse foco aqui hoje, hein enfim, pronto então, ó box aí, lacradinho palhaços assassinos do espaço sideral aqui, ó é uma lombada ok essa capa aqui ficou muito da hora, gente eu adoro palhaços aí, slasher, né assassinos, ó aqui, ó a outra lombadinha, então bora aqui com o meu estiletezinho, ó pegar aqui, ó e abrir do lado que esse aí eu aprendi com os colecionadores, né de mídia física, né vida longa mídia física, né, gente não vamos deixar morrer, né ó, aqui e aí com cuidado, ó vou puxando aqui pra poder esse plástico também estar aí protegendo o box, galera tá contra aí poeira fica mais fácil pra estar aí fazendo a limpeza e estar aí protegendo as mídias, tá no mundo do streaming aí, ó a gente é guerreiro por gostar de mídia física e algo que eu vivi também né, nos anos 90 né, galera puxar aqui, ó puxar aqui, ó o box, ó gramatura muito boa tá não tem nada de desenho interno, né ok vou deixar aqui calma aí fica quietinho aí então, ó o DVD veio levemente aberto por conta das coisas que tá dentro do DVD, né ó aqui é uma lombada né aqui é outra lombadinha e aqui, ó tá falando aqui do mesmo conteúdo do DVD tá palhaço assassino do espaço sideral deixa eu ver o ano aqui esse filme, gente porque eu não não assisti esse filme eu acho que eu já devo ter ouvido falar com certeza mas nunca assisti, tá depois eu vou colocar pra vocês aí na edição que agora por agora não tô não tô achando não vamos ver se vai tá aqui dentro, né olha, gente que foda, cara variar de história foda esse aqui é o CD da trilha sonora tá com certeza é aquela trilha sonora de orquestra né, orquestral né, galera do filme, tá obviamente eu vou assistir o filme primeiro depois eu vou colocar aí a trilha sonora né, pra dar uma brisada aí relembrando das cenas do filme puxar aqui com cuidado não pegar em cima da mídia ó, gente o formato aí de um disquinho, né um compacto, inclusive muito legal, galera muito legal distribuído pela Darkflix né vou mostrar aqui agora são os cards aqui, ó Darkflix, tá esse aqui é o primeiro cara, só do tipo desses palhaços loucão cara, eu vou gostar desse filme já vou ficar fã se achar camiseta já vou querer porque como meu palhacinho arte ali ó, eu sou fã de palhaços slasher ó, que toca o terror mesmo, entendeu ok ó, vieram aí os três cards quatro cards, né aqui certo deixar aqui e aqui, gente é o primeiro disco tá que é a arte aqui dentro já do DVD ó, ele solta legal ele já ir branquinha né, aqui é a arte dentro do disco tá essa parte aqui eu tenho medo de quebrar que vocês não fazem ideia galera, mas tudo bem tá depois eu até viro ao contrário pra não ter perigo de riscar, né esse aqui é o disco 1 1988 aqui, ó então é um clássico aí, né do terror ou terrível, né dos anos 80 e aconteceu um acidente que o disco tá solto e simplesmente caiu e eu quase tive um infarte agora esse é o segundo disco esse é o segundo disco né, né, mas tudo bem aqui DVD também, ó tá, esse aqui é o disco 2 tá certo, galera infelizmente esse aqui tava solto, né sacanagem aí, ó mas acontece esse aqui depois obviamente eu vou dar uma limpada ali mas assim ele caiu assim, gente ó ai, caiu assim quase tive um treco mas é tenso aqui, ó é a arte interna também da Darkflix, tá vocês me expliquem aí por que que tá aqui na, na, ó ele veio solto agora tá preso, ó ó, DVD vídeo e aqui DVD vídeo aonde que tá a parte do DVD aqui aliás aonde que tá a parte do Blu-ray aqui agora ele tá fechado, ó ele tava aberto e acabou derrubando o disco né não, não entendi depois eu vou ler aqui certinho pra ver disco, disco 3 Blu-ray ó só que tipo assim, gente ele não, não veio com 3 discos onde é que tá o terceiro disco do Blu-ray aqui já vou entrar em contato agora com a Variable Store não, porque esses são os 3 discos aqui, pô cadê o terceiro disco ó, não veio o quarto disco que é o CD que já é da trilha sonora ok, mas cadê o terceiro disco, ó que é o DVD que é o Blu-ray aliás, né que esses dois aqui, ó são os DVDs cadê o terceiro disco que é o Blu-ray ah, mas já vou entrar em contato agora com a Dona Variable Store eles são top, entendeu só que aconteceu um vacilo desse, né gente a gente tem que correr atrás, né pô, se eu paguei como tá aqui, ó se eu paguei pelo DVD, Blu-ray e o CD por que que o Blu-ray não veio junto já quero o meu Blu-ray Dona Variable Store então manda mais um filme aí, eu escolho o filme tá tudo certo, tá bom galera, né aconteceu aí essas duas coisas até chatas, né o CD aí o disco 2 acabou caindo como vocês viram aí né, uma vídeo cacetada meu coração veio pra fora da boca mas voltou veio aí o box sem a parte do Blu-ray como tá aqui, ó e essa coisa me deixou um pouco frustrada, tá não vou deixar de comprar na variado não, cara porque acontece né, somos seres humanos então a gente é passível de falhas mas esse aqui é o é o disco da trilha sonora mas eu vou querer obviamente o Blu-ray, porra se é os três aqui no combo, né no box aonde é que tá meu Blu-ray né se for o caso eu até envio esse vídeo pra eles aqui vou tirar fotos vou enviar pra variar de história vou ver o que eles vão ter a dizer independentemente se foi pela metade do preço não interessa metade do preço era o box com o Blu-ray junto mas mostrar de novo não veio o Blu-ray ó veio o CD1 DVD1 e o DVD2 ó não tem aqui o terceiro disco e esse ainda veio solto que ainda caía porque eu quase quase tive um enfarte aqui, tá ok então esse aí foi o unboxing de hoje com esses detalhezinhos chatos aí, né frustrantes mas se você gostou independentemente deixa o like aí se você não é inscrito se inscreve ativa o sininho que breve eu vou estar trazendo aí novos vídeos aí pro canal que aqui é tudo junto e misturado tamo junto é nóis tá um beijo no coração de cada um se você já assistiu se você tem se veio com o Blu-ray põe aí nos comentários bora bater uma prosa sempre aí no respeito beleza vou assistir hoje tô gravando esse vídeo sabadão aí é a noitinha já vou assistir hoje mas um pouco frustrada porque não veio um Blu-ray que era pra ter vindo tá mas é isso deixa o like se inscreve ativa o sininho aí tamo junto é nóis viva o terror viva a mídia física valeu tamo junto e fui fui tchau 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 Tchau, tchau.